Olá pessoal, está no ar o Radar da Semana, o programa aqui do BTG Pactual que te atualiza dos principais assuntos que agitaram os últimos pregões. Eu sou o Marcelo Gutierrez e aqui comigo o parceiro de Radar, Gerson Zanorense. E aí Mar, tudo bem? Podcast aí começando, trouxemos uma dupla aí de peso para discutir a parte da locação, já começamos a fazer o ano que vem, esse ano já está praticamente encerrado, então começar a alinhar as expectativas aí para 24. Sim, exatamente, a gente vai começar, né Gerson, uma série de programas aqui no Radar falando de 2024, então de hoje, começando essa série aí, a gente trouxe aqui o pessoal da BTG Asset para explicar aí tudo o que eles estão vendo para o próximo ano. Então para começar a apresentar aqui a nossa mesa, estamos com o Eduardo Arraes, que é sócio e Red da área de crédito privado da BTG Asset. Olá pessoal, obrigado pelo convite. Boa. E Thiago Lima, que é sócio e Red de distribuição da BTG Asset. Marcelo e Gerson, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Então vamos lá, vamos começar com a semana, né Gerson? A gente viu, a gente estava até conversando aqui um pouco, Bolsa nesta quinta-feira bateu 124 mil pontos e o assunto ali, né, foram os dados de inflação dos Estados Unidos que vieram abaixo do esperado. O CPI, por exemplo, que é a inflação ao consumidor dos Estados Unidos de outubro, ficou estável na comparação mensal e subiu 3,2% em base anual. Logo após essa decisão, ali na terça-feira, né, a gente viu os ativos de risco subindo para caramba e Bovespa passou dos 123 mil pontos e a leitura é de que o FED encerrou mesmo o ciclo de alta de juros. Então queria começar aqui o nosso bate-papo com vocês, entendendo como que vocês viram, né, esse ciclo de alta de juros aí nos últimos anos global, como que isso afetou os investimentos. E daqui a pouco a gente fala da Bolsa, né, mas assim, para começar, como que foi esse ciclo aí de alta de juros? Tá bom. Bom, vou começar por aqui. Assim, os últimos 12, 18 meses a gente viu a taxa de juros subindo muito e não só no Brasil, né, como você mencionou, basicamente grande parte do mundo desenvolvido e emergente teve uma alta de inflação e alta de juros também e isso mudou muito a perspectiva de alocação dos investidores, né, a gente viu, enfim, basicamente toda a indústria de Bolsa, também de renda fixa, pré-fixado, né, sofrendo bastante com alta de juros, inclusive também investidores, investimentos mais ilíquidos, né, como Private Equity, Real Estate, todos também passando... Vici, né? Vici também, muita gente passando por um momento mais difícil porque a verdade é que foi um momento que ia fazer muito mais sentido você migrar para a classe de ativos com menos risco, né, então a renda fixa pós-fixado, principalmente, né, que seria basicamente aqui no Brasil, por exemplo, o CDI, você facilmente consegue uma alocação atualmente que dá mais de 1% ao mês, né, com baixíssimo risco. Então, a gente viu, teve aqui nesse último ano uma mudança, né, um fluxo de investimento muito mais focado para renda fixa pós-fixado, dado esse retorno que a gente observou nos últimos meses. Aí, falando um pouco já para o próximo ano, acho que as coisas estão começando a mudar, né, a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, os juros começando a cair, outros países da América Latina também já estão cortando os juros também, o caso do Chile, por exemplo. Nos Estados Unidos, acho que está um pouco atrasado, né, a gente ainda, até pouco tempo atrás, ainda tinha discussão se ia ter mais um corte de juros, desculpa, mais uma elevação da taxa de juros ou não, mas dados mais recentes parece que já está virando uma discussão quando vai começar a ter corte, né. Então, assim, olhando para 24, a gente começa a ver, provavelmente, essa taxa, esse retorno de fundos pós-fixados ainda em níveis altos, mas perdendo pelo menos um pouco, né, dessa, desse retorno tão alto que a gente viu aqui no histórico recente. E aí, imagino que a gente comece a ver um pouco mais de demanda para a classe de ativo um pouco mais de risco, né. Naturalmente, juros caindo na bolsa deveriam andar um pouco melhor, né, assim, até investimentos como o Preveco, o TVC, que a gente mencionou também, voltando a fundos imobiliários, né, voltando a ter um pouco mais de atração. Então, minha visão que ao longo aqui do final desse ano, início do ano, a gente comece a ver o investidor a buscar alternativas que gerem um pouquinho mais de retorno. A renda fixa é natural aqui do Brasil, ICDI+, ainda vai ter um retorno interessante, né, a gente provavelmente vai acabar o ano que vem ainda por volta de 10% de taxa, então ainda é um retorno bem interessante, mas já é abaixo dos 12, 13, né, que a gente viu aí nos últimos meses. E, complementando o que a Arras falou, vou tentar trazer um outro prisma aqui para a discussão, concordo com tudo, e se vocês forem ver, a gente viveu momentos distintos e muito foi comentado no passado, em que o Brasil antecipou todo esse movimento, então a gente está saindo mais cedo dessa arrebentação e pode vivenciar momentos melhores de ativo de risco, multimercado, ações, etc. E a despesa da indústria que performou muito mal, via de regra, nessa categoria, justamente porque nossa geração e algumas atrás da gente não viu os Estados Unidos subindo os juros nessa magnitude. Então, a gente está vivendo um momento de inflexão, em que a gente vai ter um 2024 com os Estados Unidos, com juros altos, e a gente numa perspectiva de redução. Então, vai ser um movimento interessante, porque você vai ter todo um fluxo de dinheiro indo para os Estados Unidos de uma forma ampla, só que um Brasil relativamente, frente aos mercados emergentes, bem posicionado, seja nesse movimento de redução de taça de juros, seja numa economia querendo ou não, já ávida, ansiosa para poder ter novos investimentos, com uma inflação aparentemente controlada e a gente vivendo esse movimento que vai ser essa redução que beneficia, via de regra, todos os ativos de risco no mercado local. Então, assim, olhando de uma forma ampla essa perspectiva, e os Estados Unidos ainda podem trazer novas surpresas, porque, de fato, não dá para a gente dizer como é que vai ser essa dinâmica de juros relativamente alto, se vai subir mais um pouco ou não, mas fato é que serão novos movimentos estruturais para a indústria norte-americana. Isso afeta o mundo inteiro. E, Gerson, então, já que a gente começou a falar de ativos de risco, queria entender com você aí na terça-feira, né? Ibovespa bateu 123 mil pontos. Nesta quinta-feira, enquanto a gente grava esse episódio, bateu ali na máxima nos 124 mil. Em novembro, a alta é de mais de 9% e, em 2023, está perto dos 13%. Por que a bolsa aí, resumindo, né? Os dois já explicaram bastante, mas... Eu acho que é uma somatória de fatores aqui. Acho que um que a gente já vem comentando desde o começo do ano, em questões de valuations, quanto que a bolsa está atrativa. É... O patamar de 2008, né? Hoje, as principais ações aqui, tirando o Petrivalho do índice. Mas, na média, isso cria, né? Um ambiente favorável para ter movimentos como esse, né? Ou seja, você tem espaço no técnico, como a gente fala, para você ter uma apreciação da bolsa. O que estava faltando, realmente, era fluxo, né? A gente, hoje, está bem órfão aí do fluxo de pessoa física, ainda, por isso que o Arras comentou. Mesmo o CDI caindo, é um CDI alto ainda, vamos dizer assim. Então, no início da pessoa física, demora um pouco mais, né? Para vir para a bolsa. O institucional ainda é um cara que está um pouco, né? Distante ainda, os fundos ainda sofrendo resgate, etc. Então, a gente estava muito acompanhando o mercado internacional, né? Dependendo do gringo, aí, como a gente chama essa classe de investidores. Acontece que, nas últimas três semanas, teve algumas, né? Principalmente a sequência do payroll, CPI e PPI ali. E hoje, de novo, né? CPI na Europa, dados que trouxeram um pouco mais essa visão, né? Que o mundo, talvez, lá fora esteja nessa inflexão, né? De final de ciclo e discussão para o ano que vem de cortes. Também teve um driver importante aí. A gente tem uma melhora substituição de dados da China, né? Terça-feira teve vendas no varejo e produção industrial lá acima das expectativas. Então, isso traz um pouco mais de ânimos emergentes. E até, né? Olhando nessa classe emergente, o Brasil está ainda, sem dúvida, né? Com destaque aqui. E a gente está vivendo um mercado bem mais ilíquido aqui também, né? Os dados da B3 de outubro mostraram uma queda de 34% do volume. Então, a gente tem um mercado barato, mais ilíquido, né? Isso, a gente brinca que a porta fica fechada para os dois lados, né? Quando você quer sair, o mercado também tem quedas mais brutas, mas quando você também quer entrar aqui ao aumento atual, o mercado também está mais fino, né? Vamos dizer assim, o fluxo. Então, na média, também tem movimentos como esse. E até a gente teve uma temporada de balanços na média forte aqui também, no Brasil, principalmente a parte de commodities, né? Então, acho que a gente está com esse movimento e até usando o exercício do Cadu lá, né? De equities, a gente está caminhando talvez para o cenário que a gente tinha ali de 130 mil pontos no final do ano, que era o cenário 3 ou 4, se não me engano, desses 5 cenários que ele fez, que não é nada também, né? Super esticado e tal. Acho que a Bolsa realmente está caminhando para esse cenário de custo capital mais barato e até viu o varejo performando bem também recentemente. Então, acho que na média o mercado está indo bem, 9% é muito alta para o mês, mas quando a gente olha no acumulado do ano, os pares, etc., parece que o pessoal estava fazendo um catch-up aí de redução de risco e principalmente hoje, né? Com a sinalização aí que a meta deve ser mantida, né? O déficit zero para ser revisto, óbvio, no ano que vem, né? Você vai tirando o prêmio da curva. Então, o cenário está bem mais, teve a inflação aqui, né? Bem mais positiva também, com foco em serviço. Então, dá para dizer que a gente teve em outubro uma bateria grande de dados, né? E volatilidade difícil e, sem dúvida, novembro, né? A maré contrária. A gente vem numa bateria de dados positivos aqui que extravaram o valor da Bolsa, que está realmente bem barata, né? E, Nasset, como que vocês estão vendo, né? Os juros ainda estão em patamares altos, né? Estados Unidos acima de 5%. Aqui no Brasil, apesar da queda, a Selic ainda em 12,25. Como que vocês estão vendo essa alocação? Ainda tem oportunidades em renda fixa? Renda variável já está ali brilhando os olhos? Como que está? Claro. Assim, acho que ainda tem bastante oportunidade em renda fixa, né? Como a gente mencionou, assim, por mais que a gente já está no momento de redução da taxa, ainda é um nível muito alto, né? A gente vai continuar vendo esse movimento de redução de taxa ao longo de 2024, mas mesmo que termine seja com 10% de taxa, ainda é um retorno bem interessante para o investidor, dado o perfil de baixo risco dessa classe de ativos, né? E acho que o ponto interessante de mencionar é que, quando a gente fala principalmente do mercado de crédito, né? Assim, por um lado, é óbvio que o investidor, ele quer ter a maior taxa, né? De juros base no país para ter um retorno mais alto, mas, por outro lado, uma taxa muito alta acaba afetando um pouco o balanço das companhias, a dificuldade, cria dificuldade para as companhias se refinanciarem, né? Começa a ter alguns problemas de crédito, como a gente observou esse ano, né? Então, assim, 2023 foi um ano onde a Selic estava muito alta, mas, por outro lado, a gente também vê alguns eventos de crédito, que fez boa parte da indústria de crédito, por exemplo, rodar ou na Selic ou até um pouco abaixo, né? Já o ano que vem, a gente deveria ver um ano com uma Selic mais baixa, né? Com certeza veremos um ano com uma Selic mais baixa. Por outro lado, acho que, em termos de risco de crédito, vai ser muito melhor, né? Porque as companhias vão se beneficiar dessa redução na taxa de juros, né? Vão pagar menos despesas financeiras, vão ter um fluxo de caixa melhor. Então, acho que deve ser um ano muito forte para crédito, assim, eu imagino, a nossa expectativa é que seja um ano, basicamente, sem eventos de crédito, sem renegociações. E aí, então, por mais que seja uma Selic mais baixa, acho que o mercado, como um todo, deveria performar em linha ou se bobear até melhor do que 2023. Mas, dito isso, acho que, assim, olhando para esse ano, foi um ano muito de renda fixa, né? Acho que, basicamente, todo investidor alocou bastante em renda fixa. Ano que vem, acho que vai ser um ano mais equilibrado, né? Eu, pessoalmente, acho que, como mencionei, que renda fixa vai ser um ano muito bom, possivelmente melhor do que esse ano. Mas, Bolsa, por outro lado, provavelmente, deveria ser até melhor do que esse ano, né? Com essa redução de juros que a gente está observando. Podemos com menos volatilidade, né? É. E aí, entra a Bolsa, entra fundo imobiliário, né? Fundos listados em Bolsa. Então, acho que deveria ser um ano mais equilibrado, digamos assim, com oportunidades em diversas classes de ativos. Eu acho muito interessante o investimento em pré-fixado, né? A gente vai ver aí o movimento de redução de juros. A inflação está mais controlada, né? Então, também, o Brasil acalmando. Quando a gente olha hoje a curva de juros, ainda é uma curva alta, né? Mas, possivelmente, o cenário macro dando uma acalmada, a inflação continuar controlada do jeito que está. Possivelmente, a gente vai conseguir até mais cortes do que já está na curva, né? Implícito na curva. Então, acho que ter um pouco aqui de exposição pré-fixada parece interessante nesse momento também. E você vê um fluxo de dinheiro, né? Que é curioso quando tem esses movimentos de ciclo de juros, né? Essa volatilidade, ela também acontece justamente quando você sai de um patamar de juros, dois anos atrás, de 2%, leva para 14%. Esse movimento de subida de juros, ele mexe muito com a alocação do bolso do investidor. E aí, quando você chega no platô, qualquer ele que seja, ainda que seja exagerado, é melhor, mais fácil você ter essa dinâmica de conversa com o investidor de convencimento, porque ele entende uma realidade. Quando você está em movimento, é muito mais complexo. E agora, a gente está vivendo um outro movimento, que vai ser redução de taxa de juros. A gente pode estimar que fique entre 9%, 9,5% ou 10% no final do ano que vem, mas é um movimento de descendência. Isso facilita essa migração, eu acho que em linha com o que o Arrajo falou. Você ir para uma alocação com um pouco mais de diversificação, seja em ações, seja em crédito privado, seja em multimercados, que hoje ficou muito concentrado em renda fixa. Se a gente for analisar a indústria de fundos esse ano, pegar ações multimercados, renda fixa e crédito privado, saíram até outubro mais ou menos 135 bilhões em fundos. É muito dinheiro. Muito dinheiro e foi para muito crédito bancário. A gente foi ver, foi mais de 350 bi que foi concentrado em ativo de renda fixa, pós-fixado, porque aquele famoso 1% líquido ao mês ali, estou tranquilo. Então, o mercado não se movimenta, é ruim para o mercado de capitais, é se juros altos. A gente, com essa redução, então vai fazer o escoamento inverso desse dinheiro. Está muito concentrado, foi um movimento muito abrupto. E isso vai beneficiar não só toda essa parte de fundos líquidos, de novo, devem ter uma benéfica. Esse mês, a indústria de ações captou quase 10 bi, então teve um respiro, você vê ali, deu um salto. Mas ano que vem, a gente também pode ver o retorno de fundos imobiliários. Então, mais o mercado de capital mais ativo, quanto tempo? Dois anos que não tem nenhum IPO. Agora começou a ter algum, nos últimos trimestres para cá, começou a ter IPO. Então, olhando já essa perspectiva para o ano que vem, a gente está um pouco animado nisso, vai ter mais equilíbrio. Só que só de você tentar buscar esse equilíbrio, já é muito dinheiro que tem que voltar para o mercado. E vai achar um mercado mais líquido, como eu comentei, e eventualmente tem espaço para esses movimentos. A gente também conversando muito com o Kautuma aqui no nosso IB, você tem uma fila de IPO de empresas gigantescas, empresas de ótima qualidade. Então, acho que deixa a gente muito animado. Se tiver alguma pequena janela ali, a gente, sem dúvida, deve ter o mercado se movendo bastante aqui no Brasil. E isso que vocês falaram que eu acho bem interessante, esse cenário de esses últimos dados que saíram, payroll, CPI, PPI, tudo mostrando um sinal parecido, vamos dizer assim, tira as incertezas. A gente começa a conseguir e o investidor começa a visualizar o futuro, ele começa a ter mais clareza. O mercado sempre anda aí, talvez, um, dois anos à frente, tentando antecipar os movimentos. Então, quando você tem uma sequência de dados, você parece que começa a criar uma tendência. Então, o que o Thiago falou, você tem uma aceleração que começa a ficar, faz mais sentido as projeções. E o mercado vai atualizando as projeções e vai vendo, tentando antecipar os movimentos do FED do ano que vem. O mercado já vai precificar em maio, já corte, depois dos últimos dados de juros lá fora. Então, obviamente, o mercado já começa a se movimentar. Dez anos, 4,60 ali. Então, acho que isso vai criando esses movimentos. E a gente percebe lá fora também, ainda há uma abundância grande de liquidez. O mercado técnico lá fora não está sobrealocado em ações. Você olha o S&P e o Nasdaq, legal, parece que a performance é alta, mas você tira as oito big tech lá de dentro, o S&P está 0 a 0 no ano. Então, acho que isso ainda mostra que tem bastante espaço para entrar dinheiro em ações em todos os outros setores lá fora. Então, sem dúvida, a estatística joga a favor do tal do Rally do final do ano. Então, a gente passou um outubro bem difícil, parece que novembro, dezembro caminha para ter o mercado um pouco melhor mesmo. Eu queria entender um pouco para a gente explicar, mas você falou dos pré-fixados, oportunidades. O que são esses pré-fixados para a gente explicar? Claro. Bom, pré-fixados são operações que têm uma taxa de juros fixa. Então, você determina aquela taxa de operação. Então, por exemplo, você compra uma operação de crédito hoje, uma debênture pré-fixada, seria basicamente a Selic daquele dia, mais um spread. Então, vamos dizer, seria 13%, 14%. O mercado brasileiro, principalmente de crédito, ele é muito mais pós-fixado. Então, quais suas operações são CDI mais um spread, ou IPCA mais um spread. Então, as operações de IPCA até têm um componente pré-fixado, um pouco maior, que é, por exemplo, o IPCA mais 6%. Então, aquele 6% é definido, o que muda é o IPCA. Operações CDI mais, normalmente, o componente pré-fixado é muito pequeno, porque a operação CDI mais 1%, CDI mais 2%. Então, o CDI muda todo dia, então você fica exposto ao nível de CDI. Quando você compra uma operação que é 100% pré-fixada, aí você sabe exatamente quando você vai receber de juros. Então, vai ser 13%, aconteça o que acontecer, para onde for a inflação, ou para onde for o CDI, você vai receber aquela taxa ao longo da vida da operação. E a gente vê, até falando da questão das oportunidades, provavelmente agora, novembro, dezembro, e olhando aí o primeiro trimestre do ano que vem, vai ser um momento bom para a captura desse tipo de ativo, porque antes disso, os últimos 12 meses, olhando para trás, a gente considerava muito ativo IPCA mais, CDI mais, porque é o que o Jace falou, o mercado olha para frente, só que o investidor olha para trás. É um erro, mas enfim. E esse olhar deles, enxergando agora que está tendo um movimento de corte de juros e que agora esse, talvez, rendimento mensal que ele esperava fixo não vai existir, você pré-fixar, ou como a Rádio falou, você travar esse parte desse dinheiro com uma taxa fixa alta, por 13%, 14%, um juros bem alto, bem legal para o investidor, ainda nessa condição que ele busca na demanda do seu dinheiro. Então, fica esses próximos seis meses uma janela interessante para colocar produtos com essa perspectiva. É o que a gente fala, é hora de ganhar dinheiro quando você tem essas inversões no mercado. Isso aqui realmente é até uma luta nossa aqui, diária, realmente é tentar trazer os investidores para acompanhar esses movimentos de antecipação, não realmente olhar depois. Então, é isso que a gente vê. Hoje, a Bolsa ainda é muito órfã do fluxo de pessoa física por isso. A pessoa acha que esse rendimento do CDI é ótimo, vai ficar para sempre, e quando ele começar a ver que esse rendimento já caiu para 8, 9, a Bolsa já vai ter andado, ele vai querer entrar na Bolsa. Você fica naquela velha história desse ciclo ruim, e aí cria a percepção que o investimento em ações é ruim e tal, ou que, poxa, investimento em ações é para quem tem muita informação. Não, não é. É só você estar... Bom, só de ouvir esse podcast que você já conseguiria tomar essa decisão aí em meia hora, né? Sim. E falando em ações, Gerson, qual o setor ou o que vocês veem ali que tem despertado mais atenção? Eu lembro que um tempo atrás a gente falou bastante de analisar stock picking, né? Olhar ação por ação, não ir na... Ah, agora é momento de investir em tecnologia. Vai todo mundo com a tecnologia. Como que você está vendo agora essas oportunidades? É que eu acho que esse movimento de mercado, mesmo que os juros caem, vai se manter, né? Então, acho que a gente viveu no passado de juros zero praticamente no mundo todo, e o mercado comprava, aceitava múltiplos e comprava teses de qualquer coisa, como foi lá na época em intensa artificial, depois teve a parte de robótica na parte hospitalar. Ah, você vê que o mercado escolhia algumas teses e nem queria saber qual era a empresa, só comprava aquilo e tudo subia. Acho que isso não vai voltar tão cedo, e eu acho que quanto... Mesmo que a gente tenha uma queda da Selic, uma queda do juros americano, vão ficar em patamares elevados, ou seja, o mercado vai ficar mais seletivo. Então, a gente percebeu isso muito nas últimas temporadas de balanços. Empresas do mesmo setor, uma caía 10, outra subia 10, após divulgação. O mercado bem mais criterioso. Talvez vivendo o que era o mercado de ações antes de ficar meio que, vamos dizer assim, dopado com esses juros zero no mundo todo. Eu acho que isso, para quem está seguindo a gente aqui, seguindo as nossas carteiras, as nossas alocações dos fundos, já é um prato cheio. Porque é o que a gente faz aqui, é performar acima do mercado, buscar o alfa e escolher as melhores ações dentro de cada setor. E acho que é boa notícia também nisso, que até é muito... A gente fala aqui com o pessoal do Research, hoje você tem... Antigamente, para você achar papéis baratos, etc., você tinha que ir muito em setores novos, as empresas turnarounds, tomar mais risco, vamos dizer assim. E acho que hoje você tem aí papéis extremamente descontados, que são empresas de qualidade. Então, você consegue comprar blue chip barato, que normalmente não é o dia a dia comum. Então, a gente hoje... Até que é o título lá da Tencim recente, Cautosamente Otimista, que é basicamente isso. A gente vê ações muito baratas, seja de utilities mesmo, próprios bancos, empresas que vão pagar bons dividendos. A própria Vale aí, a gente acha que está super barata nesse patamar de preço. E você não precisa se arriscar muito, vamos dizer assim. Você consegue ter empresas que você tem bastante liquidez, bastante história na gestão, geração de caixa, com preços baratos. Então, a gente tem preferido tomar posição no que realmente... Para a gente é mais óbvio nesse patamar de preço, sem precisar inventar muita moda, dado que realmente o mercado ainda, apesar de estar melhor, até maio ou junho, quando vai começar com juros lá fora, tem muita água para passar embaixo da ponte. E na Asset? Ah, mas você falou aí de pré-fixado, eu queria saber de outras oportunidades, debêntures, por exemplo, como que vocês estão vendo? Claro. Bom, assim, o mercado de debêntures, até falei um pouquinho antes, a gente está bem otimista com o mercado para o ano que vem. Acho que esse ano, o primeiro semestre foi um semestre um pouco mais difícil. A gente, enfim, viu algumas companhias no mercado passando por dificuldade, fazendo default, reestruturando dívida. Alguns setores, principalmente, acho que varejo, construção civil também um pouco no início do ano, mas principalmente varejo, algumas companhias tiveram bastante dificuldade, mesmo as que, enfim, não chegaram a não pagar, não chegaram a ter um default, mesmo essas estão enfrentando um mercado difícil, assim, é isso, inflação alta, juros altos, foi o início do ano difícil, acho que para o indivíduo, para o consumidor em geral, todo mundo consumindo menos, comprando menos bens, seja a roupa menos acesso a crédito, mais inadimplência, que quase todas essas empresas de varejo também tinham uma carteira de crédito. Então, foi um primeiro trimestre difícil e isso acabou impactando bastante a indústria de fundos, de crédito. assim, lá teve o primeiro caso que foi o mais emblemático foi de lojas americanas, era uma empresa que tinha muita debênture no mercado, então, vários fundos, várias pessoas físicas, e aí foi um, como teve o não pagamento, isso gerou um impacto negativo na cota da indústria como um todo, e isso gerou um impacto não só nesse ativo, mas basicamente todas as debêntures do mercado ficaram com uma taxa bem mais alta, ali no primeiro semestre do ano, e isso fez, essa remarcação desses ativos nos fundos, fez com que boa parte da indústria de fundos de crédito tivesse o primeiro semestre bem difícil, rodando abaixo do CDI. Tudo mudou ali a partir de junho, maio, junho, o mercado melhorou bastante, os spreads estão ficando mais fechados, meio que voltando para a normalidade, a gente começou a ver captação na indústria de fundos de crédito, que investem basicamente em debêntures, que você perguntou, a partir de junho, julho, e aí olhando para frente, para o ano que vem, é um pouco aquela história que eu estava falando um pouco mais cedo, se por um lado os juros vão ficar um pouco mais baixos, por outro, os juros mais baixos vão fazer com que as empresas tenham uma qualidade de crédito melhor, que a gente tenha menos eventos aqui de não pagamento, provavelmente deve ter um ano bem mais tranquilo que a gente teve esse ano, nesse mercado de crédito, então por mais que, por um lado o CDI vai ser mais baixo, eu imagino que, olhando o retorno nominal, da indústria, possivelmente ano que vem vai ser mais alto, e aí, além disso, com menos volatilidade, acho que o investidor de renda fixa não gosta de volatilidade, quer estar longe, por mais que seja renda fixa, é renda fixa, mas tem um pouco de vol, mas a perspectiva então é que ano que vem seja um ano de bom retorno, menos volatilidade, e aí esse fluxo que está aos poucos voltando, que a gente viu um mercado difícil em termos de fluxo para multimercado, para ação, mas inclusive para fundo de crédito, fundo de crédito, por mais que tenha tido uma performance ok esse ano, a gente perdeu mais ou menos 100 bi desse mercado, é um mercado, tudo bem, de um pouco mais 1.5, 1.6 tri, mas 100 bi é 100 bi, é um volume muito relevante que saiu da indústria, começou a voltar nos últimos 2, 3 meses, mas não voltou ainda direito, então a nossa perspectiva é que ao longo desses últimos meses, o primeiro semestre do ano que vem, isso volte um pouco desse depósito bancário, que o Tiago mencionou, volte para todas as classes de ativos, voltar um pouco para a ação, voltar um pouco no multimercado, mas voltar para fundo de crédito também, que deveria ter uma boa performance e com menos volatilidade que a gente viu esse ano. Para resumir, Tiago, quais são as oportunidades aí então, para a 24? Olha, para resumir, eu acho que, e aí olhando de uma forma ampla, porque o meu lado é muito acompanhar a demanda, o Raiz olha a oferta, a oferta de ativos e como é que isso está precificado e eu tenho que encaixar isso na parte da demanda que os clientes estão querendo e quando o caso, às vezes saem coisas boas. E brincadeiras à parte, eu acho que olhando para o ano que vem, vai ser um ano que vai ter muita perspectiva porque é um pouco desse movimento da inflexão que a gente estava discutindo aqui. Vai ter, não só o macro como o micro, ele vai passar por essa questão de como vai ser a indústria internacional, se pegar Estados Unidos, como é que vai ser reação e também todos esses desembates geopolíticos que estão existindo aí, como isso vai refletir no Brasil. Eu acho que o Brasil está mais bem posicionado. Então, eu acho que vai ter fluxo de dinheiro para cá, independente desse corte de juros, ficar menos atratido em termos de carry trade, fazer comparativo de juros do Brasil e lá fora. Então, mesmo assim, eu acho que está bem posicionado. A gente está em um movimento estrutural melhor do que nossos pares. Olhando internamente, esse ciclo de dinheiro que foi muito abrupto para um lado, qualquer movimento de tentativa de retorno ao centro, algum tipo de equilíbrio, ele vai permitir com que esses dinheiros que estão parados agora, às vezes em grandes colchões de bancos pagando altas taxas eventualmente isentos, aí pode ter até algum movimento estrutural tributário que beneficie essa migração de dinheiro, eles vão para esse tipo de ativo que a gente vem discutindo aqui. Então, eu acho que fundos de crédito privado, de ações, de multimercado, oferta pública, fundos imobiliários, eu acho que esse tipo de ativo a despeito do que é o que a gente viu, o dinheiro indo muito para renda fixa, renda fixa com baixa volatilidade esse ano, é o que vai acabar acontecendo. E nessas oportunidades, eu acho que estão potenciais retornos substancialmente acima do CDI, que eu acho que o cliente vai continuar buscando, o investidor vai continuar buscando, é como a gente vai, agora, que vai voltar, talvez, a bater esses juros de um dígito aí em breve, como é que a gente consegue continuar tendo retornos altos, eu acho que vão ser grandes oportunidades, então, principalmente nessas classes de ativos aí que usualmente se beneficiam desse movimento de queda de juros. Acho que do meu lado aqui, de Bolsa, é continuar monitorando os avanços aqui, principalmente na pauta local, a gente está com a reforma tributária para ser aprovada nas próximas semanas, ano que vem tem bastante coisa para ficar de olho, principalmente na questão fiscal, o que vai ser meta de déficit, o que o Ministério da Economia vai trazer de receitas aqui, dado que realmente cortar a despesa é mais complexo, principalmente essa parte também de inflação, trajetória, tudo para realmente ser a serica terminal de 9,5, de 10, de 8,5, isso faz bastante diferença no final do dia, e torcer muito para o mercado lá fora continuar melhorando, porque realmente se há uma grande aversão de risco lá fora, dificilmente o Brasil performa aqui, outperforma o mercado internacional, mas sem dúvida tem muito espaço para entrar de liquidez, papéis continuam baratos aqui, só precisa alinhar um pouco realmente essa questão de fluxo, que acho que tem tudo para acontecer. Arraiz, resumo aí de tudo que a gente conversou? A resuma é que ano que vem deve ser um ano de oportunidades, obviamente, como já se falou, tem que ficar de olho no mercado internacional, os dados recentes tiraram um pouco dessa incerteza, tinha uma preocupação da economia americana continuar muito aquecida, e aí o Banco Central lá fora ter que subir ainda mais a taxa de juros, que aí poderia, assim, gerar uma recessão, uma aceleração mais rápida da economia americana, que isso impactaria a gente diretamente. Então, acho que, enfim, pelo menos olhando aqui no último mês, parece que isso deixou de ser o cenário base, o cenário base está reforçando que a economia lá fora já está desaquecendo, e se isso realmente acontecer, do nosso lado aqui no Brasil, acho que a gente está caminhando bem, a gente está no momento, o Tiago foi um pouco mais cedo, a gente começou a cortar juros antes dos outros países, de boa parte dos outros emergentes, nossa inflação também já está controlada, a Bolsa parece estar barata, quando a gente olha múltiplos históricos, mercado de crédito, que é o que eu acompanho um pouco mais de perto, também parece que, assim, o que tinha para dar de problema basicamente já deu, os juros estão ficando mais baixos, as companhias estão pagando menos despesa financeira, eu lembro quando olhava várias análises, a gente fez várias análises de crédito ao longo do primeiro semestre, quais são as companhias que a gente olhava, era difícil ter dinheiro para pagar despesa financeira, assim, fluxo de caixas, quase todo mundo era negativo, então olhando para frente, isso provavelmente não vai acontecer, essa redução de despesa financeira tem muito impacto, o mercado de capitais de debênture que estava meio fechado ali nos primeiros três, quatro meses do ano reabriu, está mega aberto, está com uma demanda bem grande no mercado, então a perspectiva é que a gente tem um ano bem positivo aqui em termos de retorno dessas diferentes classes de ativos. Bacana, 2024 aí mais claro, de mais oportunidades. Muito obrigada, Raíssa. Obrigado a vocês pelo convite, pessoal, sempre que puder estou disponível aqui. Ah, posso deixar, né, Jefferson? Não consigo dar muita brecha não, senão vai vir toda hora. Toda semana. Obrigada, Thiago. Obrigado, você, Marcelo e Jasson, foi um prazer estar aqui também e faço as palavras das rádios às minhas, vai ser um prazer poder voltar aqui e continuar esse bate-papo sempre que vocês quiserem. Legal, só tudo isso, né, Jasson? Só, vamos embora, 24 vai ser melhor. Muito obrigada, né, por essa parceria aí. Não esquece de me agradecer, não. Não, claro, quase dois anos, mais de dois anos, já que a gente já está nesse podcast. Então, é isso, gente, mais um Radar da Semana no Ar. Lembrem ali de seguir o canal do BTG Pactual no YouTube, no Spotify, acionar a notificação para ser informado quando um novo episódio estiver no ar. Até semana que vem. Tchau, 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 tchau Obrigado.